Eu não acho. O passeio de Milton, o eliminado do Big Brother Brasil, neste domingo, três da tarde, Domingão do Postão. O milhão no horário brasileiro de verão. Atrase seu relógio em uma hora. O milhão no horário brasileiro de verão. O milhão de gata, força luta e ponto alto baixo, nesta segunda, direto da sua frente. E agora que a cabina 1 está ouvindo?